E aí galerinha, beleza? Marcos aqui de novo e hoje eu vou trazer mais um gameplay, dessa vez a nova arma da classe pesada, é a LSN-2SB, eu gostei muito dessa arma, é uma dose muito, muito boa, mata muito, o ruim dela só é a recarga, que é um pouco lenta, mas eu gostei muito da arma, é uma arma bem bonita também. Vou trazer gameplay, espero que vocês gostem, valeu, deixa o seu like, se inscreve no canal, tamo junto, falou! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.